Oi meus amores, hoje eu vou levar a vocês uma experiência maravilhosa para a fábrica dos sonhos Adivinha aonde eu estou? Parece Estou aqui na Carmen Esperta, no Franca, na fábrica, gente Eu estou super ansiosa, eu quero mostrar o máximo possível para vocês É a minha primeira vez aqui, a gente está vindo com a Indiara da loja da Yasa E eu estou muito, muito, muito feliz Eu estou muito, muito feliz Mas olha a recepção, que é o Imauro Mimo Qual que é a sua duração? 38 E sempre E aí O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.